Vou apresentar pra vocês aqui ó, na batera, o nosso Ian Pense André Gramsotti E agora, na guitarra, um dos maiores riffs do rock, Edu Godoy Andrade E agora, na guitarra, um dos mais amplo, E agora, na guitarra, um dos mais amplo, por quê? strength, até oacial senhor? Se assist уб iterando seus leites, Se você filmando de uma garra, Rodine e o cavalo Amigo Tal a camada, em vez, se o sol deets Toca Homeb Had a permeador das membro Edmundo, ele vencemos Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Se inscreva no canal Obrigado, vocês são demais Curtam nossa página Perfect Strangers De Purple Trigger